Música É público e notório que a governadora Rosalba Cialini vem tentando fazer uma agenda positiva. Na verdade, a governadora e seus assessores demonstram uma preocupação com os índices de desaprovação que surgem da população, que surgem do eleitorado. Uma preocupação voltada não apenas para a administração, mas uma preocupação principalmente com o fator desaprovação daqui a um ano. No pleito de 2014, quando a governadora Rosalba Cialini será candidata à reeleição. E com essa preocupação, a sinalização vem através da agenda positiva. A chefe do Executivo Estadual tem cumprido diversas agendas, diversos compromissos pelo interior do Rio Grande do Norte. O foco é um só. Rosalba Cialini anuncia obras, anuncia investimentos, assina convênios, assina contratos, divulga, propaga a suposta, a possível melhoria para a população potiguar. Pois bem, aliado a essa agenda positiva, vem outro movimento. O movimento na televisão, no rádio, nos jornais. O movimento da publicidade institucional do governo Rosalba Cialini. O detalhe de tudo isso e o fator complicador dessa equação é a contradição que surge entre a propaganda institucional e as notícias que chegam através da imprensa. No vídeo da governadora do governo, Rosalba Cialini, que está no ar, enaltece a construção e reforma dos hospitais da rede pública estadual. O problema é que no momento em que a população assiste ao VT sobre o avanço na saúde, a população logo em seguida assiste ao telejornal, abre o jornal e vê que o Hospital da Mulher, na cidade da governadora, na cidade de Mossoró, sofre intervenção. Outra temática da publicidade institucional do governo, educação. O avanço nas escolas, o crescimento no número de matrículas. O detalhe é que logo em seguida, ou antes mesmo de contemplar essa propaganda, na imprensa é veiculada a notícia de que o governo Rosalba Cialini não estava pagando a hora extra devida ao professor e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte agora obriga a gestão estadual a pagar quatro horas extras semanais a todos os professores da rede pública estadual de educação. O que implicará em um gasto mensal de R$ 4,6 milhões para o governo, afora o atrasado, o retroativo, desde 2008. O movimento da governadora Rosalba é de buscar reverter os índices de desaprovação. A propaganda, muito bem feita, também trabalha nesse mesmo sentido. O problema é que os fatos surgidos ou as notícias recorrentes sobre a administração entram em choque com o discurso divulgado.